Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados, vinde, porque tudo já está preparado. Aqui nós podemos ver que o Senhor preparou um grande banquete, uma grande ceia, e convidou, não é? E convidou as pessoas. Nós somos os convidados do Senhor. Sempre, cada reunião, é uma grande ceia. Certo? É uma grande ceia. Porque todos chegam juntos para desfrutar do Senhor. Não é você comer um lanchezinho em casa. É uma grande ceia onde são muitos convidados. É reunião onde nós temos muitos convidados. Nós todos estamos aqui porque nós somos convidados. Vinde, porque tudo já está preparado. Na reunião, está tudo preparado já. Preparado o que Deus vai dar para você. Mas olha só. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Diz-se o primeiro. Comprei um carro e preciso vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Outro disse. Comprei cinco juntas de bois e eu vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excusado. E outro disse. Casei-me. Por isso eu não posso ir. Todos eles tinham uma desculpa e não foram para a ceia. Esse é o começo do distanciamento. Primeiro é convidado. Depois não vai. Por quê? Eu tenho que fazer outra coisa. Aquele que comprou o campo não podia primeiro tomar a ceia. Depois ir para o campo? Atender ao convite e depois ir para o campo? Aquele que comprou cinco juntas de bois. Não poderia primeiramente participar do banquete? E depois dar uma olhada nos bois? E aquele que casou? Não poderia dizer assim. Eu vou primeiro. Primeiro. Ele disse. Casei-me. Por isso não posso ir. Casei. Então agora tenho que ficar cuidando da minha mulher. vai, come a ceia. Depois cuida da mulher. Entendeu? Todos eles tinham uma boa desculpa. Daí fala. Assim como foi nos dias de Noé. Também será também nos dias do filho do homem. Comiam, bebiam, casavam e andavam sem casamento. Então dizem aqui. O pessoal está preocupado em casar. Até o dia em que Noé entrou na árvore, veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu no dia de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu, fogo enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o filho do homem se manifestar. Aqui nessa palavra nos é dito. O pessoal estava preocupado em comprar, vender, casar. E o Senhor deixou de ser a prioridade. Por que deixou de ser a prioridade? Porque não sabe que pouco tempo lhe resta. A outro disse, Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu. Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Eu não vou falar essa parte de sepultar meu pai. Permite-me ir primeiro. Daí no versículo 61, o outro lhe disse, Seguir-te, ei, Senhor, mas deixa-me primeiro. Então, qual é o problema? O problema do distanciamento é que o Senhor deixou de ser o primeiro. As coisas do Senhor deixaram de ser primeiro. E eu começo a ouvir distanciamento. Eu me lembro muito de uma palavra que os irmãos que estavam à nossa frente falaram a nós quando nós éramos jovens. Você pode decidir se afastar do Senhor. Mas, voltar vai depender da misericórdia de Deus. Já não é mais simplesmente uma escolha sua. Porque você vai perder as forças. É isso aqui que a Bíblia fala. Por causa da iniquidade que aumenta, o amor esfria. Então, o princípio é o seguinte, eu posso estar ocupado. Mas, eu nunca vou deixar minha comunhão com Deus e com os irmãos. Eu posso estar ocupado. Mas, eu não vou deixar de servir. Eu não vou servir adaptando as outras necessidades que eu tenho. Por que isso é importante? Porque, se não, Satanás vai sempre atacar. Diz assim, esse é fácil de anular. É só você atacar que ele para de servir. Ele para de servir, eu vou ter mais tempo. Daí, ele não vai cooperar com o Senhor na edificação. Agora, você está cheio de problemas, cheio de coisas. Mas, você ainda serve de uma maneira. Debaixo do sangue do Senhor, eu quero dar um testemunho. No passado, quando eu cuidava das empresas, tinha dias que, de noite, quando chegava em casa, eu estava arrasado. Não tinha mais força nenhuma. Mas, não deixei. Uma vez de ir para a reunião, de apacentar irmãos e de ter comunhão. Porque é ali que eu ganhava força. Se, toda vez que o inimigo encher, você der trabalho, você para de servir. Então, você é um alvo fácil do inimigo. Esse aqui é muito fácil. É só dar bastante trabalho para ele, que ele para de servir. E, daí, um monte de irmãos parando de servir. Eu vou ter mais tempo nessa terra. Para operar. Essa é a visão do inimigo. Eu quero fazer a seguinte pergunta. Se você está ocupado agora, e não pode servir, eu quero fazer a pergunta. Que dia você vai deixar de ser ocupado? Vai vir esse dia? Que vai deixar de ser ocupado? Então, você nunca mais vai servir. Você percebe a estratégia do inimigo hoje? Para impedir a edificação da igreja? Porque ele sabe. Pouco tempo me resta. Mas, se a igreja não for edificada, ele vai ter mais tempo. Agora, se nós temos essa visão, e compreendemos o que as coisas estão acontecendo no mundo, o inimigo vai criar problemas, para que não haja edificação. E aí Legenda por Sônia Ruberti